vou pegar um tilapão de três quilos em 3 quilos e meio vai ser agora a loriquinha curta a loriquinha curta vai lá olha a loriquinha olha a loriquinha essa aqui eu fiz ela ela é boa viu boa é boa mesmo eu vou só fabricar ela em sério para a galera misturou tudo vai virou na ponta da vara a luta cumprida nossa olha o rosto olha a luta da vara nossa olha o rosto também olha a luta olha a luta uma parada mais olha a luta olha a luta Aí você vê, cara Aqui, cabeceira Ó que bom, ó Que bom Ah, que leão de caralho Ó, helicóptero, vende avião essa Ela levou um surto também Essa tava brigada aqui agora Tá louco Eeeeh Ei! Perdiu? Que liga, galera Ó o Zé Arildo aí, galera Olha o Zé Arildo aí Esse é boa, Zé Arildo Ó Esse é boa Vem Vê? Nossa, mano! Olha lá, Zé Rio! Oita louco, galera do céu! Se não pesar três quilos, pesa dois quilos! Um quilo só! Vai lá! Olha que tamanho! Olha que roda! Misturou tua vara tudo aí, Zé Rio! Olha lá, Zé Rio! Olha que prancha! Olha lá! Pegou tua linha! Pegou tua linha! Pegou tua linha! Pegou tua linha! Olha aí, galera! Frente! Ah, misturou na minha também! Olha lá! Pegou a linha desenhada! Carlinhos, vai para lá, Carlinhos! Vai para lá, que você vai embora! Oh, tem gelão aí? Carlinhos! Vai para lá, ô! Ah, esse ferro aqui, ó! Aia! Aia! Nossa, ela doeu, ó! Vai lavar, enterrou na água aí! Ah! Nossa! Olha lá! É uma na... É um balai e outra... Eu vou passar dois balais, tá vendo? Passar duas! Vai ser um carinho! Viu, caralho! Aí, duas! Quer ver? Três! Olha lá! Olha! Pegou, né? Olha lá! Tá louco! Você está tocando piano! Aí, ó! Olha, compadre! A primeira que você apoiou, a gente tirou a chubada! Alô! A primeira que a gente tirou a chubada! Vou atirar! Ai, ai! Até saiu, ó! Ah, não! Saiu não! Pegou, ó! O grupo de guarda do papo! Aí, galera! Ó! Ó! Tem! Ó o tibum! Tibum! Agora é a grande, ó! Olha! Que cepo! Olha! Pegou pro... Pro govó! Olha! Olha isso, galera! Merda! Que da hora! Ó! Ó o tibum! Zé Arildo! Dá o tibum, ó! É! É! Escutou, né? Olha o bicho aí, ó! Alô! 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 De calorил alguma para a знаешь! Desfágo a marea que acaba. Dua! Tirola! É aotte para. Segundo aqui! Segundo! Exeteria garantia! Quero! 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 040, vara de treinamento e não tem que cair de rabo em cima. Nossa, isso aí. Boa, hein? Rui de rabo. Não tem nada, cara. Ah, tá na peraí. Vem, 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 vem. Vamos lá. Oh, que bom! Que bom! Nossa! Que caralho! Ah! Pega a linha tudo! Mas tá bom! É mesmo! É bom que dá serviço, né? É bom que dá serviço! Ah! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Caralho! Você lá pra dar trabalho? Oh! Aí! É! Vai ter estoura boiada, ó! Vai ter estoura! Vai ter estoura! Que caralho! Aqui! É muito cedo quantas horas? Um pouco, rapaz! Só olha que caralho! Que caralho! As vezes não tem o almoço! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Tem um de alface! Olha lá! Peguei duas! Peguei nessa aqui também! Olha lá! Foi ele pegar a vara pra... Oh! Olha lá! Essa tem que filmar, né? Olha lá! Pegou... Foi pegar a vara e pegou a outra, né? Um de alface! Foi aqui! Foi essa vara aqui! Foi essa vara aqui! Pegou pro colarinho! É! Foi! 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 É! É! Galera! Vou deixar essa aqui aqui, galera! Vou pedir a vara ali! É! 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 Tá! 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 Tá no rosto! Será? Não! É! É! Não é não! Não é não! Tá no rosto! Tá no rosto! Lá é uma varatinha de engolada! Tá no rosto! Foi o rosto! O rosto! Não ganhou rosto! Fez a... Peixar aquilo lá! Trava de fim! É! 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 Do rosto no rosto, no rosto! Do rosto no rosto no rosto no rosto no rosto, no rosto no rosto! Não vai tomando chope! Não vai arrebentar, não entende! Olha! Ó! metric! Nossa, é monstro. Mestre, viu? A porta lá. E eu não consegui tirar. Vou ter que tirar de duas, entendeu? Vai lá. Opa, tudo de novo, quer ver? Boa, boa. Boa, boa. Quem vai cá? Quem vai cá? Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tá de gelo, ó. Rodeira. Olha lá o Tribê, olha lá. Puxando. Vem aí, gente. Vem cá. Vem. 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 Aí, ó. De duas agora, galera. Olha aí, ó. De duas, vai. Não está tendo já que a outra terceira, ó. Nossa, mãe. A outra lá, ó. Vem. Vem. Vai, galera, ó. É de tantão, ó. A quilapa aqui é de tantão. Peraí, filho. Aí, galera. Que cabeceira, ó. Só prancha, ó. Tem fiote, não. Fioteira, não, ó. Olha o Tibum. Tibum. Vem ali. O que aconteceu com você? Olha lá, vai. Vem ali, ó. Ó, que saiu esse aqui, ó. Aí, galera, ó. Olha o Tibum, ó. Olha o Tibum, ó. Olha o Tibum, ó. Olha o Tibum, ó. Ei, mundo, velho. Ô, trabalha pra quê? Hã? Trabalha melhor, mano. Trabalha melhor, né? Não é, não. Agora a linha lá é pra desmulhar tudo. A linha lá é pra desmulhar tudo. Peraí. A outra, ó. A outra, ó. A outra, ó. Alô. Aqui, não. Olha o Dublê, ó. Olha o Dublê, ó. Alô. Ó, vem cá dar a vantinha, ó. Eu não ganho disso aqui, não, hein. Nossa. Aqui é a guarda de varal, ó. Alô. Venturou tudo. Venturou tudo. Isso aqui eu vou liberar. Pra ela? Aí. Aí. Que bagulho. Fechou. Vou lá. Ó o Dublê, ó. Ó, meu. Aqui. Ó o Dublê. Ah, não. No! Ó. Ih... Nossa, que peguei pra cara Nossa, vai ter estordeboiada, hein Já vim tirar esse canuto da água hoje Me ajuda, Maurício É hora Então o trator lá, né Vinha Esse vídeo aqui vai ter primeiro, segundo, terceiro parte Ah, fazer uma novela, seriado, né Seriado, todo dia tem vídeo Desse jeito aqui Aí, galera, ó É demais Olha lá Alô Alô É verdade, né Nossa É bom É bom Isso aqui é bom Aqui, a vara Aqui, ó Olha lá Ah, pegou do lado Aí, galera Nossa, eu tenho esse balaio hoje Aqui, ó Toma água Toma água Obrigado Obrigado Não tem nem de beber água Viado Não, não dá não Ó, voo, ó Ai, que brilho, ó Que bocudo Ai, que bocudo E aí, Vitor? Tá pronto, tá pronto. É, né? Uh! Nossa, a ponta passou com a dor, o anzol caiu, hein? A ponta passou com a dor. Parou, Machado! Ei, galera, ó. Ótibum, ó. Vai ter estoura da goiada, hein? Acho que nem vai estourar, né, Vitor? Vai ter estoura da goiada, hein? Não tem nada, mentira, guarda. Guarda. Eu tenho que ficar lá ou fica pra cá? Ótibum, A gente tá tudo bem, né? Vamos lá, gente. Não dá tempo. Eu não consegui beber a água. Eu não consegui beber a água. Eu não consegui beber a água. Ah, vai ter estoura da goiada. Eu não consegui beber a água. E aí, Vitor? E aí, Sapir? Tudo bom? Beleza, rapaz. Tá atrasado, hein? Você tá vigiando a água. Afiando, Sapir? Ó, você bateu o cartão lá, Sapir? Bateu. Bateu atrasado. Bateu atrasado. Você vai perder o sábado e o domingo, tá? Tomando foi de saco, né? Sapir, você acordou tarde, Sapir. Aqui, Sapir, dá. Acordou tarde, Sapir. Hã? Eu vi, Sapir. Eu vi, Sapir. Eu vi, Sapir. Eu vi, Sapir. Essa eu vi. Essa eu vi. Aí, galera. Ei, Sapir. Ei, Sapir. Essa eu vi. Hoje você não vai fazer isso, não, né? Hã? Viu? Quantos quilos deu hoje? 30. 30? Tá louco. Só que tá aí, ó. Tem que tentar arravar. Tem que pegar o seu mesmo, tem que pegar demais. Tem um barco, tá? Tem que sair daqui, hein? Tá louco, tá? Aqui, tem um barcozinho. Galera, olha o tour do Boiás, ó. Ó. Olha isso. Olha isso. Olha. Olha esse peixe pra caramba aqui. Pelo amor de Deus. Sete lapas criadas, galera. Olha, cada tranche. Tá louco. É isso aí, galera. Até a próxima. Despedir com esse marzão aí. Tá chovendo. Olha lá, ó. Tchau. 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 Tchau.